Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Como Ronaldinho Gaúcho curou a ressaca? Ex-massagista conta histórias para o craque, saiba o exemplo massagista Belmiro, fez revelações curiosas sobre a época em que conviveu com Ronaldinho Gaúcho. Depois de deixar o Atlético Minas Gerais, clube onde trabalhou por 55 anos, disse que gostou mais do jogador, quando certa vez ajudei a me curar de uma ressaca. Sempre claro. Eu era o único que entrava no quarto dele. Ele tinha uma voz rouca, e eu ficava tipo, e aí, legal, alguma coisa comigo, pedia alguém para me trazer doces para comer. Ficava com o Jô e o Jô dizia. Bel, o Ronaldo tá te chamando aí. Ronaldinho e elogiou o exemplo jogador. Ronaldinho jogou pelo Atlético Minas Gerais entre 2012 e 2014. Pelo clube, disputou 85 jogos, e marcou 27 gols, e foi ídolo do Galo, quando conquistou a Libertadores em 2013.